Olá Filipe! Passei aqui só para lhe deixar um beijinho muito, muito grande. Parabéns pelos seus 50 anos de carreira. Espero que complete muitos, muitos mais. Queria também dizer-lhe que é sempre uma honra e um privilégio trabalhar consigo. Fico sempre muito feliz quando o Filipe me chama para poder fazer coisas tão bonitas como temos feito. Dizer-lhe que é a pessoa com quem mais gosta de trabalhar. O Filipe já sabe isso. Que nos entendemos da perfeição e que isso me deixa sempre muito feliz. Porque, ao contrário do que você acha, é muito amoroso e muito generoso. E, portanto, trabalhar consigo é uma benção. E tenho muitas saudades de duas. Estou quase a voltar. Desde vinho, Filipe. A Vanessa, que está lindíssima. E a Vanessa é uma, na nova geração, todos títulos genial. Ela é uma cantora fantástica, uma atriz fantástica. Eu fiz um espetáculo com ela lindíssimo, que foi a Judy Garland. Que era um espetáculo em que ela superava a si própria. Eu até tinha medo da mulher que lhe acontecesse alguma coisa no palco. Porque ela dava de tudo. Ela saía quase em braços no palco. É extraordinário. Se não viram, fizeram muito mal, porque era um espetáculo extraordinário. E depois não disse. E venha sem vista. E venha sem vista. Era grande... ... ... ... Obrigado.